Bom dia, eu sou Sullivan França e estamos iniciando mais um programa Foco e Gestão aqui na Record News. O nosso programa é um espaço dedicado à análise de relações de trabalho, ao aprimoramento da gestão e do coaching e estamos sempre abertos a falar sobre inovações que não param de acontecer ao redor do mundo. Por isso, o Foco e Gestão traz a cada semana assuntos inéditos e atuais que podem impactar a sua carreira profissional ou até o sucesso da sua empresa. Vamos ver quais são os destaques do programa de hoje? Procurar emprego se tornou uma tarefa árdua no Brasil. Em meio à recessão econômica, cresceu o número de pessoas que buscam uma recolocação e se não bastasse a competição entre todos os que estão à procura de uma nova oportunidade, quando surge uma chance, é preciso muita atenção. E concentração para superar um velho obstáculo, o processo seletivo. O que você deve fazer nessa hora? Como deve se comportar? O que deve ser dito? Vamos ajudar você a sair bem numa entrevista de emprego. Quando o assunto é o lançamento de produtos e projetos estrangeiros no Brasil, sempre recebemos muitas informações e rapidamente essas notícias se espalham por todos os locais. Mas e quando o caminho é inverso? O que acontece quando empresas brasileiras levam para o mundo afora ideias desenvolvidas aqui? O Foco em Gestão vai mostrar um case que faz sucesso lá fora com um DNA 100% brasileiro. Muito bom para a nossa autoestima nesses tempos em que andamos meio desacreditados no cenário internacional por conta de políticos e de alguns empresários inescrupulosos que mancham a imagem do nosso país. Vamos conhecer também a realidade e os sucessos de empresas que oferecem cursos de profissionalização e empreendedorismo. Esses cursos ajudam a capacitar e a promover o crescimento de funcionários dentro de organizações. E hoje vamos receber aqui no nosso estúdio o diretor de recursos humanos de uma das empresas que mais empregam jovens aqui no país e no mundo. É o Marcelo Nóbrega, da rede de restaurantes McDonald's. A quantidade de temas interessantes que eu tenho para falar com ele é imensa. Você não vai perder, é claro. Mas agora você deve estar esperando para ver o que o nosso quadro Giro no Mundo vai mostrar de curioso e interessante. A China lançou seu primeiro avião para passageiros e pretende concorrer com grandes empresas como a Airbus e a Boeing. O C-919 já foi testado no ar e recebeu críticas positivas. A Comac, responsável pelo avião, diz ter recebido mais de 500 pedidos do avião por 27 empresas diferentes. O plano da companhia é se fortalecer no mercado chinês para depois competir internacionalmente. Nós já nos acostumamos com a força que a China apresenta em qualquer campo de ação. Acho que chegou a hora das tradicionais empresas aéreas buscarem soluções novas e mais econômicas. O único cuidado é realmente com a segurança. Sabemos da força da China como grande indústria mundial, mas também a fama da qualidade de muitos dos seus produtos. Eles, de novo, a SpaceX tem um plano muito ambicioso para os próximos anos. Lançar mais de 4 mil satélites entre 2019 e 2024. O objetivo é criar uma rede global para expandir o acesso à internet de alta velocidade em todo o mundo. A agência do empresário Elon Musk já iniciou negociação com o governo americano para dar início ao projeto. Internet para todos é um desejo global e vamos esperar que esse ambicioso projeto saia do papel. A única dúvida é saber se ainda tem lugar para tanto satélite no espaço. Aliás, quando será que irão lançar um projeto para limpar o lixo espacial que produzimos? Casa Inteligente Um projeto de uma universidade americana pretende transformar todos os eletrodomésticos em aparelhos inteligentes. Um sensor sintético instalado vai conectar a ação de diversos pontos da casa como fogão, máquina de lavar louças, torneira, micro-ondas e muitas outras coisas por meio de sons, calor e umidade. O pequeno aparelho pode ajudar você a cumprir tarefas da casa, entre outras atividades. É mais um passo em direção a residências com autonomia total. A porta vai abrir e as luzes acenderem quando você chegar ou por onde você passar. Sua comida estará pronta na hora que você chegar em casa e a cama vai estar na temperatura da sua preferência. Pode aguardar. Tudo isso para muito em breve, facilitando ainda mais a sua vida. Desempenho de carro elétrico Um carro elétrico chinês conseguiu uma marca histórica. Fez o melhor tempo de volta em um famoso circuito alemão. O tempo foi de 6 minutos e 45 segundos, superando o modelo da Lamborghini. O EP9, fabricado pela empresa Niu, tem 4 motores elétricos que juntos produzem uma força de cerca de 1.300 cavalos de potência. O carro terá menos de 20 modelos fabricados e sua bateria pode ser carregada totalmente em apenas 45 minutos. Olha aí a China marcando presença novamente. E olha que além do avanço tecnológico, o design desse carro até que é bem bonito e não deixa nada a desejar aos maiores cultos sobre 4 rodas. O problema é a produção de apenas 20 unidades. Assim, o preço deve ser um pouco salgado. Não demora e daqui a pouco vai ter uma Fórmula 1 só de elétricos. Sem manchas Uma empresa japonesa desenvolveu roupas impermeáveis que também são imunes a manchas de comida. A companhia está criando camisas e outras peças de roupas feitas de algodão que usam microfibras e nanotecnologia. Tudo isso para tornar o tecido à prova de água e manchas de diversos ingredientes. O projeto já atingiu a meta de financiamento do Kickstarter e começará a ser produzido em maior escala. Interessante! É o sonho e a redenção dos desastrados, estabanados e distraídos que vivem derramando comida, vinho tinto em camisas e vestidos. Se a moda pegar, vai ser o fim daquelas receitas milagrosas da vovó para tirar vários tipos de manchas. Ventos do Norte Um projeto muito ambicioso está sendo criado para gerar energia na Europa. A Tinet, empresa que gera energia no continente, estuda criar um parque eólico no Atlântico Norte para captar os ventos fortes do oceano. Além de instalar as turbinas, a ideia da companhia é criar uma ilha artificial perto das turbinas para facilitar a operação e manutenção das hélices gigantes. Vento é uma coisa que não se esgota. Ainda mais no Mar do Norte. As fontes de energia eólica e solar recebem investimentos cada vez maiores e projetos voltados a fontes limpas de energia se multiplicam pelo mundo afora. Vamos torcer para o Brasil investir muito mais nesse setor. No próximo bloco do Foco e Gestão, você vai ver dicas de como se sair bem em um processo seletivo para uma vaga de emprego. E ainda a entrevista com Marcelo Nóbrega, diretor de RH do McDonald's do Brasil. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Foco de Gestão está de volta e vai apresentar um assunto muito importante e necessário. Ao buscar uma nova colocação no mercado, o processo é sempre o mesmo. Entrevistas, dinâmicas de grupo, testes de conhecimento e aptidão e não dá mesmo para fugir dessa lógica. Mas e se eu disser a você que a seleção para uma vaga pode ser mais tranquila do que parece? O Foco de Gestão conversou com especialistas em recursos humanos para entender o que as empresas observam na hora de contratar um candidato. Descobrimos que já no primeiro contato, o seu destino pode ser traçado. Duvida? Veja na nossa reportagem. Conquistar uma posição de sucesso e garantir o emprego dos sonhos são desejos de muitas pessoas. Mas, antes de chegar lá, é preciso enfrentar algumas etapas que começam sempre pelo processo seletivo. Para escolher o candidato ideal, aquele com o melhor perfil para a vaga, as empresas optam por detalhados processos, que ainda são um mistério para muitos colaboradores. Só de ouvir falar em processo seletivo, muita gente já estremece. Mas não há como conquistar uma vaga de emprego sem passar por ele. Entrevistas, dinâmica de grupo... Como se portar em cada uma dessas situações? Especialistas garantem que a primeira impressão é a que conta. Prestar atenção nos detalhes e se portar de maneira adequada faz toda a diferença. O que os recrutadores valorizam de uma forma bastante importante nos candidatos é a maneira como eles se apresentam. Então, essa é a primeira impressão. Quando a gente abre a porta e encontra o candidato na sala de entrevista, como ele se levanta para cumprimentar o recrutador, isso já causa uma impressão. E ela tem que ser boa. A maneira como ele se comunica também é bastante importante. E isso não é só conversa de headhunter. Na prática, as empresas consideram o primeiro contato essencial para saber se determinado candidato deve ou não seguir no processo. O conhecimento sobre o funcionamento e os projetos da empresa são os principais pontos observados. Acho que no primeiro contato que o profissional não pode ter é o desconhecimento da nossa empresa. O profissional que ele venha para qualquer entrevista, a gente busca com que ele, em dias antes, ele tome algumas notas do que é a empresa, o que a empresa busca como objetivo de seu futuro, para ver se casa, se tem um casamento ideal. A gente fala que é como se fosse um encontro à primeira vista. Ele já tem que vir com informações do nosso negócio e tem que estar muito afim de trabalhar conosco. A apresentação correta, junto com a pontualidade e a atenção, são itens que pesam bastante na avaliação dos recrutadores. Especialistas indicam chegar sempre com antecedência, mas não exagere. Caso esteja muito adiantado, opte por esperar em um local próximo até a hora combinada. Para não correr o risco de perder o foco na entrevista, a dica é deixar o celular guardado e no modo silencioso. E lembre-se, exagerar ou mentir sobre suas qualificações não é um bom caminho. Se você não fez algo, não diga que fez. Isso em algum momento vai vir à tona. Pode não ser exatamente até durante o processo seletivo, mas se você foi recrutado e contratado por conta justamente daquilo, quando você começar a trabalhar, o teu empregador vai saber. Você está mais tranquilo? Calma que chegou a hora da dinâmica de grupo. O recurso é uma forma que as companhias têm de afunilar o número de candidatos. É nesta hora que os recrutadores têm a chance de observar outros detalhes, como o comportamento em equipe. Não necessariamente ser a pessoa que mais fala, que mais aparece, quer dizer que você vai ser a pessoa mais bem avaliada. No fim do dia, o que as organizações buscam, seja nas entrevistas, seja nas dinâmicas, é alguém com personalidade forte, força de vontade e que esteja em sintonia com os objetivos da empresa. Em toda entrevista, venham preparados, venham com o seu objetivo e tenham em mente que o teu objetivo tem que ser o mesmo objetivo da empresa. Ambos têm que remar sempre a favor para fazer os melhores resultados acontecerem para o profissional e para a empresa. Pronto! Agora você está preparado para participar de qualquer processo seletivo. Separe seu currículo, treine seu discurso e dê o primeiro passo para uma trajetória de sucesso. Eu sempre ouço relatos curiosos sobre as entrevistas de emprego e sempre fiquei curioso com as dinâmicas de grupo. Na reportagem, você viu a diferença que a informação e o conhecimento podem fazer. Lembre-se sempre de pesquisar sobre a empresa em que vai tentar uma vaga e não se esqueça da apresentação. Tenho certeza que sua carreira assim será um sucesso. E agora, na nossa entrevista de hoje, eu vou conversar com o Marcelo Nóbrega. Ele é diretor de Recursos Humanos da rede de restaurantes McDonald's no Brasil. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa aqui. Bom dia, Súlio. Prazer estar aqui com você e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as pessoas que trabalham no McDonald's. Legal. Marcelo, nós estávamos conversando até um pouquinho antes da entrevista e estávamos falando sobre essa quantidade de jovens que você tem nos restaurantes McDonald's. Como é que o RH lida com esses jovens? Como é que ele prepara esse jovem? São 35 mil jovens que trabalham nos nossos restaurantes aqui no Brasil, espalhados por 23 estados e o Distrito Federal. Então, a gente precisa de muita proximidade. É um público bastante específico, com suas características. E a gente tem uma equipe de Recursos Humanos que visita esses restaurantes e trabalha junto do gerente de restaurante para que esses gerentes sejam os melhores líderes para essa juventude, para essa garotada que está trabalhando com a gente. A gente tem um papel muito importante de inserção no mercado de trabalho desses jovens. A grande maioria deles tem o primeiro emprego conosco. Então, a gente tem alguns programas. Eu vou citar dois que são específicos para eles. Um deles já tem bastante tempo, destaque do mês. Provavelmente foi o McDonald's que começou com isso há 50, 60 anos atrás nos Estados Unidos e no mundo inteiro ele é aplicado. Você entra no restaurante e vai ver uma foto de um rapaz ou de uma moça, o destaque do mês, o jovem que se destacou naquele período e é premiado por isso. E muitas empresas replicaram e copiam esse modelo. E o outro é o que a gente chama de All Star. All Star é uma competição entre os jovens de todos os restaurantes no Brasil inteiro para ver aquele que se destaca em cada posto de trabalho que nós temos no restaurante. Então, quem é o melhor em atender o cliente, quem é o melhor no lobby, quem é o melhor em fazer as fritas, quem é o melhor em fazer o melhor hambúrguer do mundo, o Big Mac, quem se destaca nisso. É uma competição que a gente coloca todos os jovens em conjunto no restaurante com executivos que vão para ser os jurados desse programa e a gente destaca aí regionalmente e depois nacionalmente aqueles que são os melhores em termos de desempenho. Imagino eu que deve ter uma rotatividade gigantesca desse jovem que está na base ali do McDonald's, na linha de frente, no atendimento. Como é que o RH lida com essa rotatividade? Se a rotatividade de fato acontece, não acontece, como é que vocês percebem essa rotatividade dentro da empresa? 80% dos jovens que trabalham conosco têm o primeiro emprego conosco e a gente tem muito orgulho disso. Então, a gente quer dar a melhor experiência de primeiro emprego possível para o jovem. O nosso papel é quase que um papel social de verdade de inserir o jovem no mercado de trabalho. Ele vem de casa, vem da escola, sem referência, não sabe o que é trabalhar e vai aprender isso conosco. Então, muitas vezes o jovem ainda não tem a carteira de trabalho, não tem conta de banco, nunca teve um plano médico e tem tudo isso conosco. Então, a rotatividade que a gente tem, no nosso negócio pelo menos, ela é a média do setor de varejo. Então, o jovem fica um ano, um ano e pouco com a gente. Mas depois que ele é promovido, depois que ele vai para um cargo seguinte, que é o cargo de treinador, aí a turnover cai barbaramente. Ele se identifica com a empresa, ele gosta da empresa, ele está sendo treinado, ele vislumbra a possibilidade de carreira e ele fica com a gente. No nível de gerente de restaurante, por exemplo, o turnover era baixíssimo, um turnover de 6%. É baixo. Toda empresa gostaria de ter um turnover baixo como esse. Então, nós oferecemos oportunidade de carreira. Eu posso descrever daqui a pouco como funciona a carreira internamente na empresa, mas a gente oferece essa oportunidade. E dentro dos nossos escritórios, 40% dos nossos diretores e gerentes foram atendentes de restaurante. Tiveram o seu primeiro emprego na rede e não só o primeiro, mas o único emprego. 40%, peraí, 40% dos diretores e gerentes hoje, eles começaram na base, vieram do restaurante. Vieram do restaurante, mais ainda, vieram de atendente, realmente do nível de entrada no restaurante. E tem outras, vou ser mais específico e dar alguns exemplos então. O CEO da companhia, no nível América Latina, ele foi atendente de restaurante. O presidente da Operação no México é um brasileiro que foi atendente de restaurante há 32 anos atrás. Os nossos diretores regionais que supervisionam os restaurantes em determinada região do Brasil, todos eles vieram de restaurante. E vários outros exemplos assim nós temos de oportunidade de carreira interna. Algo que traz muito orgulho para a gente e que a juventude, que o pessoal também gosta de ver e de ter essa oportunidade. Imagino que isso seria um ponto interessante até para trabalhar com esse jovem quando ele está entrando, ele vislumbrar essa carreira dentro do McDonald's. Como é que vocês fazem esse trabalho de comunicação, dessa possibilidade de carreira dentro do McDonald's? É interessante que da mesma forma que o padrão nosso de atendimento, de produção, já está bem arraigado na cultura, o treinamento também está. Nós temos a Universidade do Hambúrguer, onde a gente treina os nossos gerentes. Fica em São Paulo e a gente traz os gerentes de restaurante do Brasil inteiro para serem treinados nessa unidade. Mas nós também temos centros de treinamento, que são regionais. São restaurantes maiores, mais complexos, que têm todas as linhas de negócio e, portanto, servem bem para uma base de treinamento. E no dia a dia, o treinamento é dado pelo treinador. É uma função de um jovem que se destacou como atendente, tem mais ou menos entre 12 e 18 meses de empresa e foi promovido para essa posição e o papel dele é treinar os novos garotos que começam conosco. Também entregar novos produtos e novos procedimentos que são desenvolvidos. Então, ele tem esse papel. Então, o treinamento é muito frequente e muito constante. O gerente do restaurante, ele passou a carreira toda dentro do restaurante também. Ele foi atendente, ele foi treinador, ele foi auxiliar administrativo, ele foi gerente de área, gerente de turno, assistente de gerente e gerente. Então, o gerente sabe muito bem falar da carreira também. E ele tem momentos ao longo do dia, ao longo da semana, em que ele está com a equipe de trabalho e onde ele passa isso. Então, no dia a dia, o jovem toma conhecimento dessas oportunidades. Quando a gente fala da carreira dentro do McDonald's, quantos níveis tem essa carreira até um jovem chegar como gerente, por exemplo? Então, eu citei os nomes das funções agora. Olhando de fora, a gente não percebe o quão complexo pode ser administrar um negócio de alimentação. São oito níveis hierárquicos, dependendo do nível de complexidade do restaurante. Se ele trabalha 24 por 7, se ele tem um drive-thru, se ele tem um bar de café, uma estação de sobremesa. Então, o atendente é o nível de entrada, nenhum pré-requisito para entrar, a não ser que esteja estudando e queira trabalhar e aprender conosco. Estudando é um pré-requisito? Estudando é um pré-requisito. A gente preza muito o estudo do jovem. Todos os nossos gerentes de restaurante têm formação superior, por exemplo. Isso sim é um pré-requisito. Mas nós não contratamos nenhum gerente fora, no mercado. Ele é formado dentro do restaurante. Então, o jovem tem que estar estudando, ele começa a trabalhar com a gente. Se ele se destacar na operação e por demonstrar habilidade de liderança, uma certa ascendência sobre os colegas dele, ele pode vir a ser promovido para o nível de treinador. De treinador, nós temos o gerente de área, que são as três áreas dentro do restaurante. O lobby, o balcão e a cozinha. O nível seguinte é um gerente de turno. O turno é o horário de trabalho. Então, esse gerente de turno gerencia esses três gerentes de área. Se o restaurante for grande, temos um gerente assistente e o gerente de restaurante, finalmente. Então, mais ou menos, são esses níveis aí. Antes de começar a entrevista, eu estava conversando e você comentou sobre personalidades que começaram o trabalho, começaram a sua carreira de trabalho no McDonald's. Cita para nós algumas pessoas aí pelo mundo e Brasil, principalmente. Eu tenho certeza que o telespectador vai ficar surpreso com algumas pessoas que trabalharam no McDonald's. Eu também, eu também. É algo que a gente... Existe um livro publicado por uma vice-presidente do McDonald's nos Estados Unidos, onde ela colocou algumas celebridades, né? Então, eu vou falar das celebridades primeiro nos Estados Unidos. O Jeff Bezos, por exemplo, o fundador da Amazon. Ele trabalhou no McDonald's. Jay Lennon, um comediante. Ele é host do Tonight Show, numa rede de TV americana. Também. Rachel McAdams, Andy McDowell, James Franco, do Homem-Aranha. Então, lá fora tem muita gente bacana. E não só... Tem muita gente que começou a carreira no McDonald's. Começou a carreira. Como atendente de restaurante com bonezinho, né? Servindo o Big Mac para os clientes e aprendendo. E a gente lendo no livro, tem muito do aprendizado, né? Do marketing, da interação com as pessoas. Aprender a trabalhar em equipe, disciplina, hierarquia, respeito e tal. Tem muito aprendizado bacana desse primeiro emprego. No Brasil, eu vou citar algumas celebridades também. Então, o Edson Cordeiro, o Anderson Silva. Anderson Silva. Anderson Silva. O nosso Spider foi atendente numa loja em Curitiba. Talvez a pergunta que fica aí para o telespectador é será que o Anderson Silva foi destaque do mês alguma vez ou não? Você sabe disso? Essa informação eu não tenho. Não tenho. Mas o que eu sei... Eu não conversei com o Anderson ainda, mas eu conversei com um rapaz que trabalhou com ele na mesma época e o Anderson já praticava as gravatas nos seus colegas de trabalho. Já era uma brincadeira dele num restaurante lá. Já começou a se destacar mostrando ali o futuro dele. Legal. E quem mais, Marcelo? A Sheila Mello. A Sheila Mello, do El Chan. Sheila Mello. Também. O Eduardo Barão, comentarista de esportes também, da televisão e da rádio. E não só... Agora a gente citou algumas celebridades, né? Mas é claro que nem todos são celebridades, mas tem muita gente de sucesso e de vários níveis de carreira e de sucesso diferentes. Algumas pessoas que aparecem um pouco mais, outras que são nossos heróis do dia a dia. Mas a gente, por exemplo, a equipe que criou o Beleza Natural, o negócio Beleza Natural, que começou no Rio de Janeiro, hoje é internacional, de cabeleireiros e produtos para cabelos, eles basearam, eles trabalharam no McDonald's e basearam o seu processo de produção, de atendimento, nessa experiência que eles tiveram no McDonald's anteriormente. Eu recentemente conversei com algumas pessoas sobre essa experiência de trabalho. O VP de recursos humanos da Purina nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, é um brasileiro. Ele começou a trabalhar em Santos, na loja de Santos, quando ela foi inaugurada. A VP de operações da Ericsson para a Caribe e América Central é uma brasileira, que começou também a trabalhar no McDonald's em Campinas. E assim como eles, várias outras pessoas. Já aconteceu comigo mais de uma vez de chegar no nosso escritório de táxi e o motorista do táxi me comentar, vendo o escritório, né? Meu Deus, o escritório era aqui? Eu não sabia. Eu trabalhei no McDonald's. E aí ter aquele momento emocional, nostálgico, né? De se lembrar das experiências que ele teve. Marcelo, não saia daí. A gente continua esse papo já já. Nosso bate-papo está muito interessante, mas eu vou interromper só um pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo nós voltamos para continuar esse papo com o Marcelo, que está muito interessante. Não saia daí. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Voltamos com foco em gestão e vamos seguir a nossa conversa com Marcelo Nóbrega, diretor de recursos humanos do McDonald's para o Brasil. No bloco anterior, nós falamos sobre o trabalho dos jovens, rotatividade da equipe, personalidades que começaram na rede e agora nós vamos conversar sobre outros assuntos aqui, que o papo está muito interessante. Marcelo, me diz uma coisa. Hoje, mais de 50% do quadro de colaboradores do McDonald's são mulheres. É isso aí. E em meio a essa discussão que nós vivemos, em que as mulheres querem ganhar mais espaço, como é que vocês se preparam para isso? Como é que vocês lidam com essa situação? É interessante. No último mês, eu participei de três eventos diferentes falando de mulheres em posições de liderança. Um evento promovido pela ONU Mulheres, outro pelo Great Place to Work e outro pela BH, Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui de São Paulo. Então, é interessante que o tema está ganhando espaço e já era a hora. Ótimo. Mas, por outro lado, e aí falando de nós, McDonald's, para a gente isso já é natural, faz parte do nosso DNA. Nós somos uma empresa bastante diversa e inclusiva no que diz respeito a pessoas. Nosso quadro, realmente, ele tem mais de 50% de mulheres e também mais de 50% dos nossos restaurantes são administrados por mulheres. E a gente não força nada. Já é dessa maneira. A gente privilegia... É uma coisa que acontece naturalmente. Exato. A gente privilegia o desempenho. Isso vem de forma natural. Homens e mulheres se equivalem em trazer resultados para a companhia. E... Da mesma maneira que nós somos bastante inclusivos em termos de gênero, em outros aspectos também. Então, orientação sexual, raça, etnia, regionalidades, estrangeiros também trabalham conosco. Então, nós damos oportunidades. Nós somos... É uma empresa que pega... Preza também pela igualdade de oportunidades dentro do nosso quadro. Então, a gente tem, por exemplo, refugiados, pessoas que vieram de outros países para começar a sua vida aqui no Brasil, depois que tiveram problemas no seu país de origem. Aposentados, que não conseguem se manter com a aposentadoria oficial do governo, precisam de uma renda extra, vêm trabalhar nos nossos restaurantes. Temos pessoas de terceira idade, além de jovens, né? A gente foca muito em jovens quando pensa no McDonald's, né? Mas a gente também tem pessoas de terceira idade. E, recentemente, nós aderimos ao programa Trabalho Novo da Prefeitura da cidade de São Paulo, que é um programa que visa inserir ex-moradores de rua no mercado de trabalho, dar uma nova oportunidade para essas pessoas. Então, a gente abraça. Qualquer um que queira trabalhar, qualquer um que queira aprender, vai ter oportunidade no McDonald's. Nós somos o primeiro emprego, não apenas do jovem, mas o primeiro emprego do resto da sua vida, se você estiver precisando de ajuda. Marcelo, me diz uma coisa. Vocês possuem muitos funcionários jovens trabalhando nas lojas, né? Como é o trabalho do RH com esses colaboradores para prepará-lo para a liderança? Você disse no bloco anterior que aqueles que se destacam, eles vão naturalmente crescendo na carreira dentro do restaurante. Mas como é que é o trabalho voltado para a liderança? Como é que vocês fazem isso? Sem dúvida. Não é um trabalho apenas de recursos humanos, né? Preparar novos líderes é uma responsabilidade dos líderes também, não? Então, os gerentes de restaurante têm muito esse papel de coach no dia a dia dos mais jovens. E eles vão aprendendo a fazer isso com os treinamentos que eles recebem na Universidade do Hambúrguer. Então, todos os nossos gerentes são treinados em aspectos mais hard do negócio, mas também tem um componente importante do comportamental, do liderança. E aí tem como eles interagirem com esses jovens e como irem passando esse conhecimento. O treinamento é algo que a gente já tem no dia a dia muito forte. O treinamento é dado pelo treinador, o garoto que usa um uniforme diferente, inclusive, né? Para distingui-lo do resto da equipe. E ele no dia a dia está ali ombro a ombro com o garoto passando o treinamento, né? Passando essas orientações, ajudando o garoto a crescer, mostrando as oportunidades de carreira que tem. O treinador já é o primeiro nível que começa a ter esses treinamentos comportamentais, os treinamentos na Universidade do Hambúrguer também. Eu imagino que a sede mundial, ela deve passar diretrizes para os outros países. Essas diretrizes, elas são diretrizes padrão ou existe uma certa adaptação de acordo com a região, de acordo com a cultura de cada um dos países? Eu imagino que você gosta das nossas batatas fritas. Confesso que sim. Então, eu imagino que você coma a batata frita do McDonald's em qualquer lugar do mundo também. Por quê? Por causa do padrão. Você sabe o que esperar. Você sabe que você vai receber a batata frita sempre daquele mesmo jeito, crocante por fora, macia por dentro, quentinha, com nível de sal também adequado ao paladar. E o Big Mac também. Em qualquer lugar do mundo é o Big Mac. Então, os padrões, os procedimentos da área operacional, da área de produto, sim, vêm muito fortes por parte da matriz. Mas, por outro lado, a questão de gestão de pessoas e alguns outros aspectos são mais locais. A gente tem autonomia e tem independência para decidir a melhor maneira de fazer. Tem alguma diretriz que vem de fora para a área de recursos humanos ou é 100% local? Os programas que eu mencionei anteriormente, o Destaque do Mês e o All Star, são exemplos de programas mundiais. Mundiais. Mas, por outro lado, nós temos iniciativas aqui, por exemplo, junto com a família, pela população ser tão jovem no nosso restaurante, se a gente envolve a família em muitos eventos. Esse é um programa local. Isso é uma coisa tropicalizada, é nossa? localizada, surgiu nos nossos restaurantes e a gente faz aqui. Atualmente, qual é o maior desafio do McDonald's? É uma marca muito forte, muito dinâmica. A gente está sempre inovando, trazendo produtos novos, sempre gente nova no restaurante. São 2 milhões de clientes diariamente nos nossos restaurantes aqui no Brasil. Um quadro de pessoal também grande. Eu vou comentar, então, são vários os desafios, mas são oportunidades, né? O que mantém a gente engajado e feliz de trabalhar onde a gente trabalha. Eu vou comentar um que é interessante, que eu também de fora não percebia. A gente fala muito de diferença entre gerações, né? Que hoje a gente tem 3, 4 gerações diferentes trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Isso é verdade dentro do nosso espaço também. Mas algo que é característico nosso, e depois eu me dei conta de algumas outras indústrias, é que essa diferença de gerações, ela aumenta com o passar dos anos. Ano que vem eu terei um ano a mais. Mas em função da característica de primeiro emprego no McDonald's, o jovem que trabalha no restaurante, no ano que vem, ele vai continuar tendo 18 anos de idade, né? Porque ele vai para o mercado buscar outra, alguma outra coisa, né? E eu vou de novo contratar um jovem com os 18 anos. Então a diferença geracional dentro do McDonald's, ela vai aumentando ao longo do tempo. Nosso executivo versus o atendente de restaurante. É um desafio no mínimo interessante. É diferente até. Onde acontece isso também? Nas universidades. Os professores universitários envelhecem, cada ano eles são um ano mais velhos do que o ano anterior, mas o jovem que presta o vestibular sempre terá entre 17 e 18 anos de idade. Então tem um paralelo interessante aí de uma escola. Nós somos uma escola para o mercado de trabalho e nos vemos assim e tentamos agir assim, que o jovem tenha a primeira, a melhor primeira experiência de trabalho possível conosco. E o que você considera como um ponto fundamental que vocês fazem para lidar com esse desafio? A proximidade, que a gente falou antes. A proximidade. Esse é o ponto determinante. É um ponto muito importante. Eu vou te dar um exemplo disso. Então a proximidade não é só através da mídia digital, mas a gente precisa estar num restaurante também. Então vários executivos têm essa rotina de ir aos restaurantes e visitar, interagir com as equipes, conversar com os gerentes para que a gente não invente história no escritório que não vai funcionar num restaurante. Jogo é jogo, treina é treino. Exatamente. E quem sabe é quem está na linha de frente, quem está no negócio, quem está lidando com o cliente. Então a gente vai para lá aprender, ouvir. Marcelo, muito obrigado por essa conversa aqui. Agradeço imensamente a tua presença. Foi um papo muito esclarecedor e com certeza agregou muito para o nosso telespectador. Ótimo. Não deixe de ir no restaurante nosso almoçar agora. Hoje é sábado, é dia de McDonald's. Você vai conhecer agora um exemplo de como projetos desenvolvidos por pessoas e empresas aqui no Brasil podem se tornar referências para outras partes do mundo. Vamos ver na nossa reportagem. O dia a dia de uma grande multinacional demanda muito trabalho de seus líderes. Diferente das companhias nacionais, não basta cuidar da rotina do núcleo do negócio local, mas sim dedicar toda a atenção necessária também às outras unidades espalhadas pelo mundo. Se na parte burocrática dos negócios as filiais em geral dependem das decisões vindas da sede, em alguns pontos estratégicos a ajuda global pode vir no sentido oposto. Numa empresa multinacional, as inovações e novas diretrizes sempre partem da matriz para as filiais e nunca o contrário, certo? Se você acredita nisso vai se surpreender com cases como o da P&G que encontrou na sua unidade no Brasil uma nova ideia a ser adotada globalmente. Tudo começou quando a gente viu uma oportunidade gigante de investimento e eficiência na nossa inovação aqui no Brasil. A gente operava com muitas agências de publicidade, a gente tinha várias agências comprando, otimizando a nossa mídia digital e também offline e a gente viu que isso não estava sendo um modelo muito eficiente e não estava trazendo os melhores resultados para a gente porque a gente não estava negociando como uma companhia só. Então a gente decidiu otimizar esse investimento e investir melhor na nossa mídia com menos agências. Então a gente simplificou o nosso portfólio de agências e com isso a gente desenvolveu um que a gente chama de mídia hub, de mídia digital. Esse modelo foi visto lá fora como modelo de sucesso. Quando a gente foi aprovar, a gente teve que aprovar com o nosso Chief Brand Officer que é o Mark Pritchard porque era um modelo totalmente novo no mundo e foi uma grande aposta da empresa de aprender e investir aqui. Agora a gente já está em dois anos desse modelo aqui e os resultados são excelentes, não só de retorno no nosso investimento mas também de eficácia nos nossos planos. A gente tem visto as nossas marcas com aumento de intenção de compra, com conhecimento de marcas subindo duplo dígito em várias das nossas marcas. Então com esse resultado a gente voltou para o time global e mostrou o processo que a gente fez aqui e o que estava funcionando e eles imediatamente se interessaram super. Então agora a gente já tem pilotos acontecendo em várias partes do mundo testando esse nosso modelo para uma expansão global. Então deu super certo. pode soar estranho uma unidade regional se antecipar a sua matriz e criar uma nova solução global mas em empresas globalizadas e abertas ao novo as boas ideias chegam de todas as partes do mundo. Tudo que a gente faz que a gente testa a gente qualifica que traz inovação para o brasileiro e para o consumidor do mundo inteiro é super bem vindo. Então a gente põe o consumidor no centro a gente olha o que o consumidor precisa quais são as necessidades dele o que ele precisa que produtos a gente pode oferecer que marcas a gente precisa oferecer para ele e que benefícios ele busca então a gente inova baseado em tudo isso e quando a gente mostra para a companhia globalmente que a gente inovou e a gente trouxe ideias não só de produtos mas de comunicação de processos de trabalho em equipe que atingem esse consumidor de uma maneira diferente de uma maneira inovadora é super bem vindo e é super valorizado lá fora. Mesmo quando existem obstáculos burocráticos uma inovação não deve ser deixada de lado pelos seus criadores A gente quando tem energia tem ideia boa e tem abertura para trazer ideias e inovação como a gente tem aqui na P&G é tocar para frente é levar e se tiver que passar os processos chatos passar os processos chatos então eu acho que é ter mais se arriscar mais e com as vitórias a companhia vai dar mais autonomia mais confiança e mais resultados ainda vem pela frente Matriz e filiais trabalhando juntas em prol do crescimento global uma relação que é reforçada pelas boas ideias que surgem a qualquer momento e em qualquer lugar E a seguir no último bloco do Foco em Gestão empresas que se destacam ao realizar cursos de profissionalização e empreendedorismo para os seus funcionários você não pode perder o Foco em Gestão volta já já Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria Viva Vida Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina organização conforto comodidade experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil Voltamos com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão Agora você vai ver a importância de uma empresa que vai além da rotina tradicional e investe em seus colaboradores Os treinamentos podem ser uma grande ferramenta para as companhias que não abrem mão de uma equipe sempre motivada alinhada aos objetivos da marca e principalmente atualizada Sabemos que conceitos como esses levam muitos benefícios ao mundo corporativo desde a otimização de processos até a manutenção de talentos E as empresas que já se atentaram a isso começam a acolher os frutos do trabalho com foco na gestão de pessoas como no exemplo que você vai assistir agora Preparar um profissional no mercado de trabalho De quem é essa missão? Ainda hoje vemos muitas empresas que acreditam nesta como sendo uma responsabilidade exclusiva das instituições de ensino e esperam receber profissionais já prontos para o trabalho ignorando as particularidades que cada função e empresa possuem Para estas a contratação de um grande talento já seria o suficiente para garantir o sucesso de uma equipe de trabalho Mas por que se contentar apenas na contratação dos melhores talentos quando se pode lapidá-los? Os que apostam no treinamento de colaboradores vão além e desenvolvem seus funcionários na construção de uma empresa sempre atualizada Eu acho que oferecendo treinamento tem muito a ver com você querer que a pessoa se desenvolva que ela cresça E quando as pessoas se desenvolvem quando elas crescem a empresa cresce junto a empresa se desenvolve junto e ela entrega mais resultado e faz o consumidor feliz Então treinamento é a base para fazer tudo isso acontecer Eu acredito muito nisso a Danone acredita muito nisso Diego é mais um que destaca o impacto positivo que os treinamentos tem sobre os colaboradores Fato que ele comprova com os retornos que recebe dos próprios funcionários Aqui na Danone a gente recebe muito esses feedbacks de algum gestor que começou numa área começou numa função ainda dava um pouco em dúvida de como fazer ou de como ter um resultado melhor ainda e depois do treinamento ele consegue aprender isso e vem trazer esse feedback para a gente de que ele conseguiu aprender a área melhor ele conseguiu entregar muito mais ele conseguiu se encontrar às vezes muito mais naquela função Então a gente recebe feedbacks muito positivos quando a gente consegue efetivamente ter esse cara se desenvolvendo Um estudo da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento apontou que houve um crescimento de 24% no investimento das empresas em treinamentos de colaboradores entre 2015 e 2016 Um bom exemplo disso são empresas como esta que oferecem palestras e dinâmicas voltadas à atualização dos funcionários Bom o Campus Danone Brasil a gente pensou em dois conceitos principais a gente quer criar conexão e a gente quer criar desenvolvimento esses são os dois grandes pontos que a gente vai tratar seja conectando a Danone com o mercado trazendo especialistas do mercado para falar de temas que são relevantes para a gente seja conectando pessoas entre divisões a gente tem quatro divisões de negócio então a gente está colocando essas pessoas para se conversarem de fato e tudo isso gera desenvolvimento as pessoas aqui estão montando a experiência delas e estão conseguindo se desenvolver com essa experiência está muito legal Olha eu passei por várias empresas antes de ir para a Danone e eu nunca vi esse tipo de ação nessa magnitude sabe alugar um outro prédio com vários cursos palestras workshops completamente diferente de tudo que eu tinha visto isso mostra que de fato a empresa está preocupada com o desenvolvimento pessoal de cada um de seus colaboradores Então o Campus tem sido uma semana incrível com vários treinamentos e workshops que de fato vão agregar nas atividades do dia a dia do funcionário ainda mais no momento que a gente fala tanto de instabilidade econômica a gente precisa abrir a nossa cabeça para coisas novas então eu acredito que o Campus está trazendo muito essa outra visão para a gente Importante ressaltar que o treinamento de colaboradores não é algo que deva ficar restrito às grandes companhias e que toda empresa sempre terá algo a agregar à sua equipe dentro da sua respectiva realidade Eu acho que o primeiro grande target que uma empresa tem que pensar e a gente na Danone pensou muito nisso um é olhar o que o negócio precisa o que o business precisa a gente trouxe temas muito voltados para o nosso negócio a segunda coisa é pensar em como eu posso fazer isso de forma diferente como eu posso fazer isso de forma que as pessoas falem puxa nunca tinha passado por essa experiência ou nossa que legal quero participar eu acho que pensar no business e pensar em engajar e encantar as pessoas são as duas coisas que vão fazer diferença e que vão fazer dar muito certo qualquer ação de treinamento qualquer iniciativa de treinamento eu acho que treinamento é algo que cabe para todo mundo você querer ser melhor você querer se desenvolver aprender mais cabe para qualquer pessoa para qualquer empresa a qualquer momento o que vai variar você comentou do setor é que cada setor vai ter a sua forma vai ter seu jeitinho de treinar seu jeito de entender o que aquela pessoa precisa o que aquelas pessoas precisam então foi isso muito aqui na Danone a gente pensa como o nosso segmento como o nosso setor como o nosso funcionário gostaria de se desenvolver e receber treinamento eu acho que é isso que varia fica fácil perceber em grupos que passam por atualizações que o profissional treinado tem um impacto que vai muito além das paredes da empresa onde trabalha e as companhias estão percebendo isso cada vez mais treinar as pessoas vai fazer realmente com que todo o mercado de trabalho consiga começar a evoluir inclusive isso impacta na evolução da nossa economia como um todo acho que isso é muito interessante e quando você treina e desenvolve uma pessoa e abre novos horizontes para ela isso não fica só no trabalho isso vai para a vida também isso vai para o dia a dia dela ela passa as vezes informação nova para a família então a gente gera uma sociedade melhor eu acho que treinar e capacitar as pessoas gera uma sociedade melhor gera empresas melhores acho que tem um papel muito grande e social em fazer esse processo a união de uma equipe talentosa e uma empresa focada no engajamento e especialização essa é a aposta das companhias que treinam seus colaboradores para que ambos cresçam cada vez mais em mercados cada vez mais competitivos promover treinamentos como os exemplos que apresentamos na reportagem são mandatórios nas empresas em qualquer parte do mundo claro que todas as corporações devem alinhar a expectativa dos seus colaboradores à missão e aos valores pois cada pessoa cada colaborador pode ser mais que um excelente profissional que bate e até supera metas também um verdadeiro embaixador da sua marca isso me faz lembrar de outra coisa às vezes não adianta contratar o ator mais querido e simpático do Brasil para vender a sua marca é preciso uma equipe comprometida focada e principalmente bem treinada para sustentar grandes companhias em qualquer situação vamos iniciar o nosso quadro o que quando e como a palavra é feedback primeiro vamos entender o que significa essa palavra feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento o termo é muito utilizado em áreas como administração de empresas psicologia e até engenharia mas a verdade mesmo é que o termo passou a ser usado por todos isso porque feedback diz muito sobre desempenho resultados e mesmo a maneira como você obteve tais realizações e como obter um feedback ao realizar um projeto ou mesmo uma atividade cotidiana dentro das companhias os colaboradores esperam pelo menos uma palavra ou direcionamento dos seus gestores ou seja você que comanda uma equipe deve sempre procurar o seu time e posicioná-los sobre o cumprimento das tarefas ou sobre sua performance individual mas você também que ainda não é gestor deve sempre igualmente solicitar uma avaliação do seu chefe imediato quando sentir necessidade de ser avaliado por um projeto ou uma tarefa quem está abaixo se coloca sempre na função de aprendiz e deseja ser tratado como tal sendo conduzido aos processos certos e ser corrigido dos erros pelos seus líderes e quando isso deve ser feito? no mercado corporativo que vivemos hoje no qual todos estão correndo o tempo todo o conceito de feedback acaba perdido no meio das reuniões entre as pilhas de papéis e as milhões de tarefas por fazer entre tantas atividades diárias os executivos em cargo de liderança esquecem a importância de uma boa devolutiva para garantir o sucesso daquela equipe e daquele ambiente muitos partem do pressuposto que o trabalho não é mais a escola e que logo não há necessidade de pegar alguém pela mão e explicar qual o melhor caminho mas o bom feedback não é nada disso é simplesmente o fato de não presumir que a outra pessoa saiba o que tem que fazer e que reconheça sozinha onde errou ou acertou se você está acima dela se você é o chefe dela é claro que cabe a você o direcionamento do melhor caminho sempre a meu ver o fato de não conversar com um subordinado ou reunir o time para buscar os erros e apontar os acertos pode ser um verdadeiro problema para quem quer alcançar o sucesso se você não consegue ou pior ainda não quer fazer essa análise e dividi-la com os outros você está no emprego errado e na posição errada ser um líder parte do pressuposto de que você precisa guiar aqueles que estão abaixo você precisa ser um modelo e dar uma direção isso não existe sem uma conversa e troca de experiências até porque só se aprende errando o retorno é um exemplo de inteligência interpessoal e mais do que isso um ato de respeito com aqueles que dedicam grande parte do seu tempo a você e a sua empresa ou ao fato de mantê-lo no cargo na posição de líder e lembre-se sempre que sem time não há necessidade de alguém para conduzir a ausência do feedback é um dos fatores que os profissionais mais apontam como sendo a causa para trocarem de emprego por isso gestores que precisam estar atentos para não perderem os seus melhores colaboradores o retorno sobre as atividades é uma forma de motivar não tem segredo para manter alguém dentro da sua empresa é preciso comunicação e isso só se faz a partir de um contato direto e principalmente transparente e agora vamos a agenda de cursos do Professional Leader Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coach que será no dia 27 de junho em Pelotas no Rio Grande do Sul o foco e gestão de hoje vai ficando por aqui não se esqueça envie suas dúvidas e sugestões para as nossas redes sociais no próximo sábado temos um outro encontro marcado a partir das 9 horas da manhã e eu espero você aqui na Record News até lá e um bom fim de semana e um bom fim de semana e um bom fim de semana e um bom fim de semana